DJ Cristian Pedra E a sequência respeitada do RJ DJ Cristian Pedra E a sequência respeitada do RJ E a sequência respeitada do RJ DJ Cristian Pedra DJ Cristian Pedra E a sequência respeitada do RJ DJ Cristian Pedra All my friends are telling me about you But I don't give a damn where you are from I just don't wanna live without you Girl forever I'll make your great skies blue DJ Cristian Pedra DJ Cristian Pedra DJ Cristian Pedra E a sequência respeitada do RJ DJ Cristian Pedra DJ Cristian Pedra DJ Cristian Pedra DJ Cristian Pedra E a sequência respeitada do RJ Respeitada do RJ You are the one And I wanna be your man Baby girl you are the one So let me be your man Yes you are the one And I wanna be your man 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 Obrigado.